Vamos meter o pé, vamos meter o pé, vamos fazer o YouTube o bagulho aí Que linda cara, você Passa aqui, eu vou tampar a webcam aqui pra você passar Tá louco, vai ver nunca, vai ver nunca se você quiser Que mostra ela aqui Ó Aí ó Vai vendo, vai vendo Oi gente Aí ó Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Beleza, valeu Tô brincando, cara Para, amor, calma Ela ficou com vergonha, ela ficou com vergonha Ela ficou com vergonha Que ó, que ó o que Que nossa, que nossa Pobani, pobani Pobani, todo mundo aí pobani, ó Mandando o nosso aí, ó Pobani, tá louco, tá louco Tá de banir Casada, muito bem casada, amigão Muito bem casada Aí ó, mais Luiza, menos SPK Vai vendo Vai vendo esse flow generalizado Peguei, peguei, mano Aniversário dela, tá de parabéns Vai se fuder, Matheus Vai, toma no teu cu, cara Tchau Tchau Tchau